A bola acabou sobrando numa situação não tão favorável quanto aquela que tinha o atacante antes de ser atingido pelos ocorais, que acertou a arbitragem. A Janaína Melo tá ligada lá em Olinda, Pernambuco, torcendo pra essa bola entrar. É torcedora do Chelsea, cobrança autorizada. Vai o Drogba, pé direito colocado pro gol! 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 Drogba! É do Chelsea! Senhor das Copas! Senhor das decisões de Diedro Drogba! Fez os dois gols da última conquista da Copa da Liga Inglesa do Chelsea. Fez o gol da conquista da Copa da Inglaterra na edição 2006-2007. Agora bateu a falta com maestria. Deixou Paul Robinson plantado apenas espiando. Ela morreu no cantinho esquerdo.